Amanhã, depois do impeachment, com o Jean Wyllys no Metendo a Colher. Tudo bem, Jean? Bom, bem não tá, né? Eu gostaria que tivesse melhor, gostaria que esse golpe não tivesse triunfado, gostaria que as instituições brasileiras se dessem o respeito e tivessem funcionado no sentido de barrar esse golpe. Gostaria que a presidenta Dilma continuasse presidenta da República e que a gente estivesse à espera das eleições de 2018 para decidirmos quem será o novo presidente do país. Além do golpe, tem, digamos, um golpe dentro do golpe, que é o modo como tá sendo feito o golpe por ser essa presidenta uma mulher. Sim. Você reconhece isso também? Claro que por trás do impedimento da presidenta Dilma tem, sim, um elemento de misoginia. A presença da presidenta Dilma na presidência da República sempre foi contestada e a contestação primeira apareceu na língua. Embora a forma presidenta seja prevista no dicionário, houve uma resistência muito grande dos plutocratas e mesmo da inteligência brasileira em tolerar a palavra presidenta porque se tratava da marca de gênero, a palavra traz a marca de gênero. Depois eles resistiram por meio de um ataque sexista. Nenhum presidente da República era atacado por conta das suas práticas, das práticas culturais ligadas ao seu gênero, né? Entretanto, a Dilma era sempre atacada por isso. Eu não esqueço do adesivo que foi colocado nos carros em que ela aparecia de pernas abertas e as pernas delas estavam localizadas justamente no lugar em que a bomba de gasolina era colocada para sugerir um estupro na presidenta Dilma. Não vou esquecer que o estádio Mané Garrincha, a parte da classe média ilustrada, entre aspas, brasileira que estava ocupando Mané Garrincha durante a Copa, mandou em coro a Dilma tomar no cu. Ninguém nunca fez isso com um presidente homem, por mais impopular que fosse esse presidente. Quando a presidenta Dilma foi entregar a mensagem ao Congresso Nacional pela segunda vez, ela foi vaiada. As principais medidas temporárias são a aprovação da CPMF e a prorrogação da desvinculação de receitas da União pelo Congresso Nacional. Então é óbvio que tem muito de misoginia. Durante o pronunciamento da presidenta Dilma, após a consumação do golpe no Senado, hoje, enquanto a Dilma falava, subiam comentários constrangedores. É puta, sua puta, vá tomar no cu sua vaca. E desculpe, vou ter que repetir isso, porque essa é a gente que também é brasileira. O Brasil também é feito dessa gente.